Ossos de galinha e a feirinha de ciências da escola, quem lembra? Todo aluno dos anos 70 e 80 fez aquela experiência na feirinha de ciências da escola colocando de molho ossos de frango num copo com refrigerante. Isso se tornou tão popular na época que chegou o ponto dos fabricantes de refrigerante virem a público se manifestar sobre as tais experiências escolares. Eles mencionaram na época que a experiência de colocar um osso de galinha e até mesmo um dente que alguns faziam dentro de um copo de refrigerante não seria uma situação real e que os danos são causados porque tanto o osso quanto o dente, por exemplo, quando extraídos, são materiais mortos, sem defesa orgânica e, portanto, eles não refletem o que acontece na vida real. Eu fui um dos que fez a tal experiência e me lembro até hoje dos resultados do meu grupo. Nós tínhamos aí por uns 10, 12 anos naquela época. Depois de uma semana no molho, os resultados foram exatamente esses. Eu nunca me esqueci disso. Na água, o osso ficou praticamente igual. Só ficou meio desgastado. No vinagre, foi incrível. O osso ficou malhável e podia ser dobrado. Era uma borracha. Ele podia ser retorcido, assim. Podia dar um nó no osso. A professora explicou que o vinagre corrói os elementos químicos que mantém a densidade do osso e por isso que ele ficava tão molenga daquele jeito. Na Coca-Cola, a dureza permaneceu a mesma, mas mudou a coloração, que se tornou mais escura. Ficou como um osso preto, assim. No refri de limão, acho que era o tin na época, o osso também amoleceu, mas com menos intensidade, apenas nas extremidades. No Guaraná, também escureceu e desprendeu as cartilagens. Agora, na Fanta, em dois dias, o osso já estava poroso e, no final, desmanchou completamente. Dias depois, quando a professora perguntou na prova quais eram, quais seriam os aprendizados que nós poderíamos tirar daquela feirinha de ciências, um dos coleguinhas não teve dúvida e lascou assim na prova. Abre aspas, hein? Só sei de uma coisa, a galinha não pode tomar Fanta. Isso é ciência. O resto, bom, o resto é especulação. Tchau.